Caralho! Radar pessoal inimigo nos ares! Tá seguindo alguém! Tá nas costas, caralho! Ataque de inspeção inimigo! Se cubram! Me vejam! Caralho! O que é o que é o que é o que é? Nossa, que arma lixo, velho. É muito ruim, cara. Inimigo nos containers de carga. Nossa, mano, que arma ruim, meu irmão. Olha, mano, é muito ruim, tá muito ruim. Mesmo assim eu consegui ainda brigar com os caras. Nossa, o cara falou de onde estão tirando. E libera com muita facada nela. Liberou o bastão, mano. A bastão é louca, hein? É louca, hein? Deixa eu ver como que é. Ah, a faca é mais forte, mano. Nossa, a faca é bem mais forte. Olha pra isso aqui que eu vou te mandar, cara. O que que vai mandar é o quê? O iFood ficar processando as pessoas? Olha isso. Olha isso. Não, sabe quem esse cara... Viu aí que eu te mandei no ato? Táentão? Limpa. Initisor... Cook Parátil! Calma. Viu que o time dei noites? Eu vi, acaba que eu falando sozinho. Eu também, que eu adoro. Porra. Estamos no comando aqui. Ninguém aí? Fusão de um clarão. Porra. Peraí, me torna o cara aí. Você estava comigo? Era, matei três já. Mano, eu acho que você roubou minha kill. Assim, na sacanagem mesmo. Desculpa. Não, acho que foi de propósito. Não, foi de propósito. Não sei se desculpa resolve. Não sei se desculpa resolve. Lançando o galo. Não, não. Eu estou de propósito. Isso, cruzador aliado, lançado. Uh, quase despegue. Agora, eu vou cagar. Inimigo do prédio destruído Pega minha kill, Vinicius, tá tomando o seu c** Sai fora, vai Vai se f**der Inimigo do prédio do prédio Nossa, cadê? Mati ele, meu Deus Tem um ai, só pegar Morri, morri Vai ter cafeteria, com certeza Sai, Vinicius, tinha duas granadas aqui Caralho, que gênero Se f**der, vei Vou seguir Ai, caralho Inimigo do prédio do hotel Peguei eles Dois Inimigo da cafeteria E aí Ai que lá de garoto Tem em cima. Caralho, peguei o Vitão na pistola, velho. Até que o pariu, hein? Cavaleiro 3-3, apostos agora. Metei um cruzador ainda, sem dó nem pegar. Foi um ataque pesado, limpa geral. E o que é? Vou voar, 100 MIA. Tem em cima. Aqui é cavaleiro 3. Vamos comer ataque. O Vitão, peguei o Vitão. O Vitão, o Vitão, o Vitão, o Vitão, o Vitão. O que é o general? Alerta, alerta! Vamos, vamos! Inimigo! Preparando os colegas! Fante inimigo acima! Cortou, Vini, o cara? Cortei! Ah, na hora que eu jogo a granada, velho? Isso, vai que não é no seu c**, não quero me jogar por você não, velho! Alguém atrás? Tem no pré-granada, eu tô me pegando! Ai, caralho! Puta! Tem do seu lado aí, cuidado atrás! Ataque de dispersão inimigos, se cubram! Posta! Inimigo no caseiro de obras! Inimigo no caseiro de obras! Tem, tem, tem! Passou aqui, ó! Aqui atrás, tem nos costas! Ah, tem lá dentro, tem em cima do pré-granado! Peguei, peguei! E aí? Tem, mas eu acho que eu levei, levei! Tem, mas eu acho que eu levei! Tem, mas eu acho que eu levei! Suas costas, pegou! Ah, o cara veio com... O cara veio com foquinha! Patei! Tem um local, hein? Boa, boa, boa! Caralho! Tomei das costas! Cruzador, cruzador! Pra eu pegar essa ponta! Pra eu pegar essa ponta! Pra eu pegar essa ponta! Olha a pistolinha aí! Sai, Vinicius! Filho da puta! Você que matou! Veio na hora! Veio na hora! Filho da puta! Veio na hora cara! Veio na hora! Vou te ver o turbo ainda! Do tempo, né? Do tempo! Tá na... Nas obras! Faltam um minuto! Minuto, minuto, minuto! Ah mano, olha o meu ultimo kill com uma granada, caralho, isso é preciso gravar, matamos, puta que eu parei, tinha uma kill final ali, levamos o time, esse cara ai, olha a minha granada ali, acabou de cair, ah não cara, tinha matado minha granada, olha lá minha granada, não, tinha outra ali atrás, caralho, 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 mano, pistolinha, caralho, isso que eu to com a versão bosta da arma, sai ai rapidinho, só fazer uma alteração, só fazer uma alteração.